Vamos fazer aqui a nossa configuração básica de Excel, eu não vou falar muito sobre os módulos vou colocar a ordem que eles estão, que eles deveriam ficar ali, a questão de prioridade mas para isso a gente vai seguir a documentação oficial do Excel então eu tenho a documentação oficial, eu tenho uma VM configurada com duas interfaces, está rodando e nós vamos fazer a configuração e ao final da configuração nós vamos ter 4 clientes conectados 2 PPPoE, aliás vamos ter 3, o mundo está desligado, 2 PPPoE e 1 PPPoE então eu não tenho o serviço do Excel rodando aqui está parado, morto e a gente vai fazer o que? A gente vai configurar o nosso serviço do Excel aqui, começar do zero eu vou criar um arquivo novo e nele, seguindo a documentação, nós vamos ter instalação e configuração com tópicos iniciais só que a ISO está disponível para vocês aqui nesse link então está disponível e o software está instalado, então não tem necessidade de fazer instalação e compilação está tudo certinho com todos os drivers ali inclusive o VLAN, OK, POE também então nós vamos direto para a configuração e em configuração nós vamos ter os módulos como que o arquivo é configurado? olha, ele lê, o Excel lê as opções do arquivo de configuração que está localizado em ITC por padrão, e esse aqui é o nome, Excel traço ppp.conf isso aqui pode ser alterado de acordo com sua necessidade desde que você passe isso com argumentos corretos o arquivo de configuração, ele tem a seguinte estrutura seções, variáveis, valor seção, variável 1, recebe valor 1 seção, variável 2, recebe valor 2 e assim por diante, até a próxima seção então, para as seções, a primeira seção que nós podemos declarar aqui é a seção de módulos e aqui a gente pode declarar alguns módulos tipo log file podemos declarar pppoe ipoe podemos declarar os métodos de autenticação vou colocar aqui como exemplo md5 podemos utilizar ainda RAID deixa eu concluir esse aqui então, esses módulos aqui vão ser carregados na ordem que estão prioridade de quem está acima se eu coloco RAID ip pw aqui RAID tiver com as pw configuradas lá no seu serviço ele vai passar o endereço de ip e não a pw aqui do Excel então, essa prioridade desses módulos ela faz diferença eu vou colocar o CLI e o CONLIMIT CONLIMIT é para limitar conexões o CLI para a gente poder acessar as informações aqui do Excel tipo o Excel, CMD, Show, Cessons então, para a gente ver as seções o ip pool é atribuído desse IP RAID todo mundo já sabe a autenticação ipoe para o protocolo ipoe pppoe e o log file para a gente ter a saída de log falando em log eu já vou fazer ele aqui para que a gente possa ter as informações de log senão nós vamos ter exatamente nada ficando da seguinte maneira deixa eu só fazer uma coisa aqui antes como eu já tinha remover ele ok o que se eu tentar restartar ele se eu tentar restartar o serviço olhando para os logs nós não vamos ter nada ainda o arquivo na verdade não deveria nem ter criado se for uma instalação a primeira configuração está a instalação pura então para isso a gente deve configurar o nosso Excel PPP para emitir esses logs para a gente então após configurar essa opção de logs nós já vamos ter acesso a alguns logs aqui e isso vai permitir que a gente identifique algumas informações então o log file já coloco aqui e aí eu coloco o diretório que é o var.log.exelppp.log nós temos aqui uma outra opção que é a log de emergência então nós vamos colocar var.log.exelppp.emerg.log né então aqui nós já vamos ter os logs do Excel log geral e o de emergência a gente precisa de definir os logs do sistema né que no caso são os logs do core e tudo na documentação ali vocês vão encontrar cada módulo desses vocês vão poder ler dá para dar traduzida e fica tranquilo no core nós vamos ter duas opções log error vocês vão colocar o diretório ideal se for o mesmo para vocês poderem entender ficar tudo organizado então var.log.exelppp e core.log e aqui a gente vai passar o número de threads ou seja número de processadores ou núcleos que você tenha e é aconselhável que seja a mesma quantidade tá ok vocês podem omitir mas se colocar coloque isso da forma correta então three count igual dois com esses dois aqui ctrl x y enter restartar o serviço deixa eu ver se eu vou ter algum erro ctrl c aqui service excel ppp status ele falhou a sua inicialização tá então ele já falhou já deu erro aqui já falou que não vai e isso porque a gente declarou os módulos só que a gente não utilizou esses módulos ainda então nós abrimos as seções declaramos os módulos seção core seção log só que a gente não colocou por exemplo o pppoe então vamos tentar só colocar ele aqui pra gente ver o que vai rolar ó existe uma opção nos módulos que é a opção verbos que ela produz a saída de logs se eu não coloco não sai isso pra mim um exemplo isso aqui vai ser o seguinte se eu comento o pppoe venho aqui no meu log e coloco copy pra que ele gere pra mim todas as opções da saída de log coloque pra mim num único arquivo quando eu não tenho definido por exemplo de pppoe ou por usuário então ele vai gerar tudo pra mim coloco o copy igual a 1 aqui se eu botar o level igual a 5 tá aqui nas configurações né a gente vai ter nos logs aqui se você for no log e procurar aqui ele vai ter os níveis os levels então se você botar o level assim ele vai logar tudo pra você e fica fácil de entender e existe uma opção que é color igual a 1 que é pra gente poder ter ali dividido em cores os logs verde pra ok sucesso alguma informação azul pra debug amarelo pra alerta e vermelho pra erro tá se eu faço isso ctrl x y entre e restartar muito provavelmente ele pode me dar um erro aqui deixa eu ver nada de erro saiu pra mim né vou dar um ctrl c vou configurar vou configurar o pppoe aqui vou só tirar o comentário outro x y entra restartar novamente deixa eu ver se vai dar algum erro não me deu erro então ele tá até legalzinho não tá dando erro nenhum pra mim aqui só conferir se eu coloquei esse log no local correto né se eu criei no mesmo diretório que eu tô fazendo a leitura então var log excel excel ppp excel traço ppp ponto log então tá correto se eu fazer uma investigação mais detalhada aqui realmente não existe nada vou fazer mais uma vez aqui um restart ele não tá logando nada pra mim absolutamente nada tá saindo pra mim né vou aproveitar que não tá tendo nenhum erro aqui nada eu vou colocar aqui abaixo de com limite abaixo da primeira seção abaixo do último valor variável da primeira seção eu vou declarar uma nova seção chamada como e aqui eu vou colocar o seguinte essa é responsável por tudo que for ppp ppp o e l2 tp né então tudo que for ele vai tá aqui e a gente tem a opção pra ter uma única seção caso tenha uma tentativa de conectar eu posso dar um replace ou seja substituir e tem a opção de negar negar aumenta processamento concluo que replace seria mais interessante se você tem as devidas autenticações configuradas então seria a melhor opção como vai ser exibido isso como eu quero que isso fique amostra pra mim quero de forma sequencial eu acho que tem a check ip check o ip ver se não tem ip atribuído a alguém se o concentrador distribuiu esse ip pra alguém você vai tentar dar pra uma outra pessoa então o check ip ele vai fazer isso pra gente eu vou colocar verboss igual 1 aqui pra ativar os logs agora só um erro do excel mas esse erro que eu tentei restartar duas vezes em seguida se eu der novamente a tentativa de restartar aqui já não vai mais mostrar pra mim porque eu aguardei agora se eu faço isso duas vezes em seguida ele vai dar um erro pra mim ele fica travado daí vai apresentar erro então eu posso aguardar e rodar e mais uma vez nenhum log saiu pra mim ou seja ele não está falando pra mim sobre nenhum erro módulo está configurado corretamente logify pvpoe poe tudo certinho ainda assim não está dando pra mim nem log de erro nem de ausência de configuração então já que ele não está também não vou ficar forçando ele vou pedir que ele configure pra mim ou na verdade eu vou configurar aqui o pppoe como já tem o verbos aqui vou botar a cname que é o nome do concentrador legal e eu colocar servidor ppp e aí eu vou dar um enter e aí nós temos a opção de que só buscar aqui para falar com maior propriedade essa daqui caledseed ela pode ser if name mac ou pode ser ambas if name 2.mec ela especifica como representar a estação de chamada eu quero mac então caledseed mac aí eu tenho pool pppool eu tenho uma pool chamada pppoe 1 eu vou colocar essa como pppoe 2 uma outra opção aqui é que deixa eu ver se ele vai dar algum erro já tem clientes tentando conectar mas de qualquer forma vou ver se ele vai dar algum erro para mim bom nada não coloquei a interface também eu vou fazer o seguinte eu vou botar a interface aqui e verificar se vai sair algum erro para a gente nenhum erro na verdade ele não está logando nada para mim erros devem estar acontecendo sim o que que eu posso fazer vou apagar todos esses logs apagar tudo eu vou apenas restartar o serviço aqui da seguinte maneira vou dar um stop mesmo vou aguardar um tempo maior do que o que o restart faz vou iniciar agora vou restartar realmente para sair com meu log ali ó esse erro que já é causado por uma outra coisa o log não havia sido criado ainda como apaguei tudo isso também gera erro então se você declarar e não tivesse criado a chance de que dê erro são de 100% mais uma vez nenhuma informação de logo saindo para mim é o que eu vou fazer eu vou novamente no meu arquivo de configuração e aqui eu começo a bater a cabeça junto com vocês brincadeira como eu já declarei aqui o módulo de logs e todos os demais que eu vou utilizar né eu estou tendo um problema com os logs mas eu tenho aqui o meu diretório de log já configurado então log file ou seja o arquivo de log tem var log xoppp e o nome dele é xoppp .log eu tenho log de emergência configurado copy igual a 1 o level e a cor de exibição de coen diferentes ali tem uma coisa aqui que está trazendo esse erro e ela é simples eu não tenho de onde tirar nenhum tipo de autenticação eu vou tentar configurar aqui rapidinho vou copiar aqui algo que eu já tenho que é o meu radios deixa eu colar ele aqui e deixa eu fazer o seguinte deixa eu mudar o endereço do radios aqui para dar um erro proposital para a gente ver se ele vai gerar para gente algum log olha então a partir do momento que você bota a informação correta no local correto você vê que já tem uma informação de log vou voltar lá deixa eu comentar esse radios aqui porque eu coloquei o pppoe e poe eu não declarei poe mas o pppoe como está com radios logo acima então ele está seguindo aquela prioridade e vai tentar autentificar por ele mas na verdade como não tem autenticação nem sequer comunicação no erro olha só essas informações aqui ainda são da última vez que tentei rodar tá mas esse vídeo está ficando longo eu vou encerrar e a gente continua no próximo